Que eles queriam, que eles queriam, que eles queriam, que eles queriam, que eles queriam Eu não sou o Jardimundo, mas senhor, hoje eu vou suprir o melhor do mundo Traz o paladinho, é um presente meu, levanta a mão e chica, e eu sigo o paladinho E não tá assim, eu sou, pra dor, e só pra mim ativa Sou, para dor, e só pra mim ativa Amém. Amor! Amor!